Eu quero tchu, eu quero tchu, eu quero tchu, 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 t Tem uma nova onda que agora vai bombar Depois do ice eu te pego e do tchá-tchá-tchá Agora eu tô chegando, vem aqui, vou te mostrar Esse embalo gostoso é de manhã que eu vou parar Te jogo na parede, te chamo de lagartixa Delícia, delícia A pegada é violenta, é meio sadomasoquista Delícia, delícia Quando eu danço na balada, a mulherada grita Delícia, delícia Se você tá com vontade, vou te colocar na lista Delícia, delícia Vem! Eu, eu, eu Tchá-tchá, tchá-tchá Delícia Tchá-tchá, tchá-tchá Tchá-tchá, tchá-tchá Tchá-tchá, tchá-tchá Tchá-tchá, tchá-tchá Música Cheguei na palada, doidinho pra viritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou e disse faz um tchá tchá Perguntei o que é isso, ela disse vou te ensinar É uma dança sexual em Curitiba, já pegou em Porto Alegre Explodiu em Floripa, já bombou aqui no sul As minas faz o verão, vai pegar Então faz um tchá tchá, o Brasil inteiro vai cantar Quando o mundo vem tocar Tchá 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 Eu quero tchuu. Eu quero tchuu.